Música 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 Pensando que é Música 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 Foi feita a entrega dos documentos Aí Agora nos vamos embora Que Deus abençoe a vida de todos vocês Que estão nos assistindo Muito obrigado Música 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 Se você puder me dar uma força aí Vou deixar o WhatsApp aí Das entregas Estretamente Somente para entregas Se você puder me dar uma empresa Se você puder me indicar para uma empresa aí Serei eternamente grato Música Lembrando que as entregas Nós vamos fazer de CG Música 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 A CB A CB É temporária Enquanto a CG Tá Tá na Tá na Tá na oficina Já era para o cara ter me entrega essa semana O cara tá me enrolando Sabe como que é Os pessoal que mexe aí com Funilaria Pintura Mecânica Os prazos dele são Meio enroladinhos Ei tia Não é possível que você não me viu tia Tá buzinando O caminhão da coca tava parado no local ali Que é meio complicado né E agora a gente tá iniciando os trabalhos aí de moto Eu não gostaria De parar Então Eu preferi encaixar O meu trabalho É Na motofilmagem Muitas pessoas fazem o contrário Eles filmam a rotina aí do trabalho deles Por conta É De que já estão trabalhando E apenas introduziram a motofilmagem para registrar Eu tô fazendo o contrário Eu não vivo de Youtube E Ser hipócrita de dizer que não gostaria de viver de Youtube né Porque tem gente que fala Eu não vivo de Youtube Eu não faço Youtube pra não sei o que Eu não faço Youtube pra crescer Eu não faço Youtube pra aparecer Eu não faço Youtube pra isso, pra aquilo Mas Né Se o cara ver crescimento Ele fica feliz A realidade é essa A realidade é essa Não vamos ser hipócritas de dizer que a gente não tá fazendo vídeo no Youtube pra crescer Eu quero crescer Quero conquistar meus 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 telespectadores aí Meus inscritos Quero conquistar os meus inscritos aí Quem que não Quem que não sonha ter 100 mil inscritos 200 mil inscritos né Eu não tenho uma moto potente pra sair dando 299 Km aí Numa rodovia E a minha cidade também não tem muito corredor Não tem muito trânsito A gente vai trocando ideia Vai fazendo o que pode né Que nem eu Eu filmo Noventa por cento dos meus vídeos são mais ou menos do mesmo O mesmo percurso de sempre Aí que que eu posso fazer Minha rotina é essa Eu não saio assim Eu vou sair aqui pra gravar Vou sair aqui pra gravar Aí pá Liga a câmera Vamos gravar Não Eu filmo a minha rotina Aí eu saio com Não saio com roteiro Eu juro isso que tem dia que eu tô quieto Eu não tô falando nada Porque eu não saio com roteiro Não saio com nada Eu saio com a moto e com a câmera ligada É isso que eu faço E vocês vêm comigo aí A gente vai trocando aquela ideia Trocando as experiências Fazendo de tudo pra gente Viver bem Viver numa boa É, já ouvi muito conselho Mas você vai trabalhar com isso cara Isso é arriscado O moto é arriscado Se você já tá aí Já fica aí meu irmão O moto é muito arriscado É uma roleta russa né meu Eu já assisti vários vídeos do motoca cachorro cara Já assisti inúmeros vídeos do motoca O motoca falando Né meu Que não aconselha Que não é legal Mas é o que ele faz Ele tem muitos anos lá De prática Né E É o que ele É o que ele sabe fazer E faz muito bem Né Viver na pauleira dele Lá com a Fez 250 dele A branquela E é isso aí cara Entendeu Arriscado é meu irmão Mas é o que eu gosto de fazer Né A gente tenta Tomar as devidas providências Os devidos cuidados Mas Riscos Todos correm Não dá satisfação Que deu tudo certo É isso aí Dando a satisfação da Collections Foi tudo bem Tudo certo Tudo tranquilo E é isso aí pessoal Estamos chegando aqui Que Deus abençoe a vida de vocês Que possa te dar muitas alegrias aí Muito obrigado por me acompanhar Vou deixar o WhatsApp aí do meu contato Quem puder me indicar para alguma empresa Você que Tem uma empresa de contabilidade Uma empresa de Advocacia Uma empresa que precisa do Serviço de moto Moto frete Moto entrega Estou à disposição Tchau 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 Tchau